Então, porque me passou, cara, desculpa, eu já fiz piada em show, você tá ligado, sou comediante, eu, Danilo, minha mulher, ela já dei esse contexto aqui, a gente foi uma vez viajar pelo leste europeu, ela tem cara de ucraniana, então ela nem tá aqui, tá dormindo lá, porque eu falei, pô, vai vir uma mamãe e falei aqui, né? Mas ela é rica, ela não é pobre. Então, fiz várias piadas em show e tal, até te mandei um áudio, eu falei, velho, você deve tá puto comigo e tal. De jeito nenhum. Não, mas eu fiquei preocupado, você até falou, não, outra hora a gente se fala, a gente nem conversou muito porque você tava tão, mas eu falei com um amigo. Cara, mas eu vou ficar puto com o humorista que tá, imagina, cara, você tá no teu papel. Eu me preocupei, cara, porque eu falei, o cara tá passando o inferno dele, a pior parte da vida e eu tô fazendo piada, ok, isso é uma coisa. A segunda coisa é, minha mulher, na época também, ela viu os áudios, você imagina, toda mulher, todo mundo ficou horrorizado com aquilo, eu falei, calma, vou conversar com ele, vou ver, e é por isso que eu queria, eu queria que você explicasse isso, assim, porque eu acho que a parte que, claro, tudo no áudio é ruim, mas a parte do pobre, elas são fáceis porque elas são pobres. O que que você quis dizer com isso? Cara, o que que é isso, velho? E essa é a parte que, cara, como eu me caguei todo ali. O que que parece? Que eu tô na fila falando assim, deixa eu ver quem é mais pobre. É, nossa, vou pegar mais pobre. Então. Não é isso, porque parece muito escroto isso, velho. E não é isso. Mas coloca do lado da gente. Não, cara, aí tá. Você entende? Diz assim, não te conheço, eu ouço, caralho, olha o que o cara fez. Por isso. Vai falar, cara, esse cara é o mais escroto, não é? Por isso que eu. Dá pra entender a raiva da. Por isso que eu não aponto o dedo e falo assim, ah, você me achou escroto, você que tá errado. Não. Dá pra entender. Claro, uma coisa, cara, que eu tive, e aí depois, quando eu falar da minha viagem de volta, eu vou falar da escolha que eu tive que fazer. Em nenhum momento eu escolhi o caminho de falar assim, não, não, a culpa é dele. Não, 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 não. É errado. É porque. Ponto. É porque assim, comparando o seu caso com o Monarque, são duas pessoas que vão ver aqui. O Monarque, ele tava bêbado e ele defendeu uma ideia totalmente de forma errada e tal. No seu caso, não tem defesa, porque assim, você não pode falar eu estava bêbado, estava drogado. Sim. Você falou uma coisa errada que não tem como, não foi. O lance é o seguinte. É. O lance é o seguinte. É áudio de moleque contando história do pescador. Ah, é isso. Agora você falou, é isso que eu ia falar. Desculpa o que eu vou falar. Quando eu vi isso, eu falei, cara, é muito virjão, velho. É coisa de virjão, sabe? Aquele cara que quer contar vantagem. Exatamente isso. Molecão. E nem contei a vantagem. E nem, não. Porque ainda falei, não, não fiz nada aqui. Exatamente. Porque no próprio alto, você fala que não pegou ninguém, não sei o quê, mas tá contando vantagem. Que não condiz a toda a sua responsabilidade e coisa que a gente já conversou de papo seríssimo sobre futuro do Brasil e tal. Então tem dois Arturas. Tem aquele Arthur molecaço e tem isso. Vilela, você chegou no ponto. Então, mas como que eu te defendo para a minha mulher ou para as pessoas que estão... Mas eu acho que você não tem que defender. Não tem defesa, né? Você não tem que defender. Eu acho que você tem que falar o seguinte, que é a verdade. A verdade é o seguinte. Porque eu não defendi, eu falei, cara, não tem que falar. Uma coisa, uma coisa não anula a outra. Se eu, se eu sou um baita parlamentar, um baita profissional e eu mandei esse áudio, esse áudio não anula a minha vida profissional. Mas a gente... Agora, se a pessoa... Mas eu vou fazer o advogado do diabo. A gente não fala isso do Bolsonaro também? Não, pera, pera, calma, calma. São coisas completas, mas diferentes. Mas você entendeu a minha relação. Não, não, mas são quando ele fala umas merdas também. É diferente. Porque é o seguinte, uma coisa é você cometer crime, cara. Que é o que o Bolsonaro faz. Não, não. Desculpa, mas outra coisa... Eu tô falando da fala dele. Não, não, cara, mas aí que tá. Você entendeu? Uma coisa é um presidente falar oficialmente algumas coisas. Tipo assim, eu sou presidente. A mulher do Macron é feia. Você não fala isso. A outra coisa, e de novo, eu não estou falando que não houve erro. É você no privado falar com seus amigos uma coisa escrota. Ela tá falando no seu cercadinho abertamente. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, o que eu falei no privado é desejável? Não. É errado. É. Ponto. Ponto. Isso não é, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, o que se espera de uma figura... Exato, mas é isso que eu tô falando. Que tá tudo certo. Foda isso, cara, que você destrói uma imagem construída há anos, há anos, há anos. É isso, é isso. Por causa de uma frase. Isso acontece. E o lance, cara, que é todo esse contexto. Existe um lado meu, que é esse lado moleque, que é esse lado escroto, que tá, precisa mudar. E isso precisa ser aprendido. E eu tô passando por isso. É. E por isso... Da pior forma possível. Da pior forma possível. Porque, assim, é a mesma coisa que alguém pega. A pior coisa, a pior coisa sua. Sei lá, você fala, cara, eu não gosto... Sei, sei. Sei lá, cara, eu não gosto de ser o cara que... Não, eu falei mal do Palmeiras, sei lá, sua corintiana e falei um absurdo. É, aí, tipo, pegam justo aquilo e colocam em todos os jornais. Então, tipo, cara, é lógico que aquilo mexe com você. Porque, você fala, cara, eu sou esse cara, sabe? Porque aí chega na parte de como eu descobri que os áudios vazaram. Não, mas antes chega nessa parte só. Não, mas é porque a reflexão chega nessa parte. Tá. Quando me ligaram no Brasil 247, aí depois eu quero contar também a parte de como eu descobri. É, por isso que eu queria... Arthur, você é responsável por um áudio que fala isso, isso, isso e aquilo outro? Quando você se dá conta das suas próprias palavras e fala... Nossa, cara, eu falei isso? Pelo que eu lembro de ter falado algo assim. Nossa, mas foi tão zoado. E aí começa. Parece o quê? E aí vem a impressão da realidade. Parece justamente que eu tô falando, cara, fui lá, vi uma fila de pessoas desesperadas e quis me aproveitar sexualmente. Eu vou falar... Que não é isso. É, eu vou falar o que pareceu e o que as pessoas comentaram comigo. Falaram, cara, que cara escroto. No meio de uma guerra, o cara vai pra fazer turismo sexual. Cara, isso é um salto de compreensão muito grande, né? Porque tem futuroismo sexual no meio de uma guerra. Daí, tudo bem, o áudio ser escroto... Cara, você ouviu esse tipo de coisa, não ouviu? Cara, mas assim, as extrapolações... É. É que eu vou chegar depois. Porque primeiro eu tô falando o quê? Eu tô falando do meu erro. É. Então, eu não quero, de maneira nenhuma, apontar o dedo e falar, mas eu tô errado, mas tá mais errado esse. Eu não quero isso. Tá. Eu falei, eu errei e eu pedi desculpas e aí... É fácil, é fácil. É fácil a gente colocar isso. Se acontecesse a mesma coisa com o Nicolas, vai. O Nicolas, ele mandou... Ah, o menino. O menino. Eu fiquei nem hora lembrado. Se vazasse áudio dele falando a mesma coisa, você não ia fazer um vídeo detonando, cara? Você entendeu? Com certeza. Porém, qual é a consequência? Aí que a gente vai chegar. Não, a gente vai chegar na consequência. Primeiro é... Exatamente. Você ia fazer um vídeo detonando ele. Então, você entende todo mundo que fez um vídeo detonando. Cara, com certeza. Tá. E eu vou te falar uma coisa, velho. Porque você tem esse estilo combativo e de falar também. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu entendo aqueles que fizeram um vídeo me detonando e são pessoas que têm moral pra fazer isso. Aqueles que não têm, esses nem me atingem. Porque assim, uma coisa, eu ser um puta do hipócrita, chegar aqui e falar assim pra você, pô, você é um lixo. Eu falo, meu, você é um puta hipócrita, cara. Entendi. Outra coisa, você é um baita cara legal, teu amigo pra cara não fala, pulela... Tipo, o Zé de Abreu, colocar o dedo na sua cara e falar... É que você deu esse exemplo do Nicolas. Cospe mulher, é. Assim, por exemplo, de novo, aqui nós estamos tratando do tema meu erro, não das consequências. Mas se você pegar o Nicolas, o Bolsonaro falou coisas infinitamente piores. Do tipo assim, eu não sou coveiro. E ele falou, não é que ele falou num áudio aqui, ele falou assim, eu não sou coveiro. Morreu teu pai? Não tô coveiro, amigão. O problema é teu. Ele falou assim, tem que ter turismo sexual no Brasil, não tem problema. Desde que não seja conviado. E esses caras estão lá passando pano. Então, a questão aqui, não é pelo que eu falei, é por quem eu sou. Se o Bolsonaro falasse isso vezes dois, os caras vão falar, não, ele tá certo, ele tem que... Então, eu nem entro nesse mérito agora. Não é nem isso. Você tá querendo dizer que, você ouviu de muita gente que passa um panaço pra uns absurdos do Bolsonaro... Com certeza. ...querer pagar de moralista pra cima de você. E isso não me atingiu. Entendi. O que me atinge é a pessoa que gosta de mim falar, puta, Arthur. Ah, isso é foda. Ô, Arthur, meu, porra, aqui você pisou na bola. Aí você pisou na bola de uma... Entendi. Então, o que que acontece? E você recebeu isso pra caralho. Recebi. E isso é o que te atinge. É. Porque você fala, meu, Janaína Pascoal falando mal de você. Se eu soltar uma pomba branca da paz, ela vai falar que tá errado. Tinha que ser uma pomba vermelha. Ela ia inventar. Se eu... Ah, pô, o Bolsonaro, o Nicolas, o PT tá falando mal de você. Cara, se eu falar bom dia, Vilela, que camiseta bonita, eles vão falar que eu tô errado. Mas isso é o negócio de falar, cara. O problema é quando uma pessoa que não é uma hipócrita, quando é uma pessoa que tem moral pra te falar alguma coisa, te fala alguma coisa. Aí pega. Aí pega. Porque aí é o seguinte, não, cara, realmente eu errei e eu atingi essa pessoa. E aí, cara, aí vem uma escolha que eu tive que fazer. Que a escolha é o seguinte. Quando estourou esse negócio? Meu, estourou os áudios e tal. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Eu vou negar. Qual é a primeira coisa? Meu, você tava mexendo aqui? Não, 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 fui eu. Aí eu parei e pensei assim. Se eu negar, o que vai acontecer? Vou me dar bem. Falei, meu irmão, o áudio não é meu. Faz perícia aí. Demora um ano uma perícia de um áudio repassado, do repassado, repassado. E beleza. Só que aí eu vou ter que chegar num cara como você. Falar, Vilela, o áudio não é meu. O áudio não é meu. Eu tô sendo sincero, cara. Chegar pra um cara que eu tô há anos falando pra ele. Cara, eu vou te falar a verdade. É isso. Às vezes coisas que você não quer ouvir. E mentir na cara desse cara. Falar, meu irmão, o áudio não é meu. E é meu. Foi pra isso que eu construí tudo isso. Que eu tô na internet. Foi pra isso. No final das contas, quando for o meu erro, eu menti. Não. Então, meu irmão, errei. Errei. Qual é a outra alternativa? Apontar o dedo pra alguém. Errei, mas a culpa é dele, viu? A culpa é do outro que falou e mandou eu falar. Não, cara. Errei e a culpa é minha. Desculpa. É o mais difícil a ser feito. É o que é dolorido. Mas é nessa hora que você mostra quem você é. Porque na hora que você acerta, você quer vir aqui e aparecer. Vilela, acertei, meu. Olha como eu sou legal. Tô aqui, hein, pessoal. Tô acertando. E quando você erra? Então, eu sou de verdade, cara. Sou eu. Eu errei. Eu tenho orgulho desse cara. Cara, eu vou passar pano pra esse cara que não. Sou eu. E eu tenho que melhorar isso. Então, ponto, cara. Isso é uma coisa... O Arthur faria um vídeo sobre o que o Arthur falou. Com certeza. Entendi. Com certeza. E, na verdade, assim, eu fui tirado agora por emergência pra cuidar desse processo de cassação. Mas isso, com certeza, não só me servir de aprendizado, como eu quero que sirva de aprendizado pra outras pessoas. Não, com certeza, cara. Outras pessoas olharem e falarem... Com certeza serviu, cara. Tem que servir. Eu tenho que ser útil pra alguma coisa nesse momento. E é isso que eu tenho pensado. E é isso que eu tenho pensado.